Minha princesa, minha doce paixão, quero dedicar a você todas as batidas do meu coração, pois te amo demais, e o amor que eu sinto por você, ele é inabalável, ele tem um fogo ardente, que arde eternamente em nosso coração, de uma forma tão única e singela que não poderíamos deixar passar por aí sem viver esse amor, esse amor lindo alimentado pela sua presença em meus pensamentos, que me completa e transforma os momentos mais simples em memórias preciosas e jamais vividas antes. Claro que não teria como eu não dizer que te amo profundamente no meu coração. Este amor transcende a distância e é tão profundo que nos une de uma forma gostosa, inexplicável. E eu confesso, meu bem, estou convencido de que o universo conspirou para nos encontrar. E apesar das incertezas do futuro, nosso amor será nossa fortaleza para sempre e guiará nossos passos em direção um ao outro. Você já sabe que sou louco por você, né? Que te amo profundamente e por isso que eu gosto tanto de abrir o meu coração e declarar a você as palavras de amor mais lindas do mundo. Quero te prometer uma coisa, meu bem. Quero prometer a você que vou estar ao seu lado em todas as reviravoltas da vida, te apoiando e amando você com todo o meu coração. Esta é a promessa solene que te faço. E claro que eu estou aqui, meu bem, convicto de que esse nosso amor, de fato, nasceu para a vida inteira. Você é tudo que um homem poderia desejar, sabia? Você é linda, maravilhosa, fantástica, uma mulher tão perfeita no seu modo de ser e agir. Você é a razão pela qual eu mantenho esse sorriso no rosto. E eu sei, meu bem, que o nosso amor vale a pena. Mesmo diante de tantas dificuldades da vida, mesmo diante de tantas tempestades, mesmo diante de tantos obstáculos, meu bem, você me faz feliz. E mesmo diante de tudo o que torna complicado a gente viver esse amor, eu quero lutar por você. Pois eu te amo e não posso deixar a minha vida passar sem declarar o meu amor a você a todo momento. Eu nasci para te amar e você nasceu para ser feliz, meu bem. Entenda isso. Você nasceu para vencer, para superar todas as barreiras e dificuldades. Você é uma mulher muito capaz. Você consegue, meu bem, consegue sim vencer na vida e consegue deixar o passado para trás ou deixar ele de lado para focar só no que te faz bem. Eu quero que você entenda, meu amor, que você é uma guerreira, uma mulher tão fantástica e forte. Você é uma mulher verdadeira. Por isso, minha doce paixão, minha princesa, é que estou aqui declarando o meu amor a você e te dedicando todas as batidas do meu coração. Te dedico, além disso, a minha vida e cada palavrinha doce, meiga, carinhosa e açucarada que esse mineirinho apaixonado diz e deixa gravado aqui nesta declaração de amor feita para você. Mesmo diante de todas as tempestades, meu bem, o seu amor é a minha fortaleza. Tudo em você me inspira a ser um homem melhor, sabia disso? Tudo em você me faz querer ser um homem digno de tê-la em meus braços. É por isso que eu me tornei este homem apaixonado, um mineirinho carente de seu amor. Claro que eu sou carente, eu desejo tanto conhecê-la e tê-la em meus braços de uma forma tão sublime e sincera que eu reafirmo a minha promessa de te amar por toda a minha vida. É assim que eu quero viver, meu bem, quero viver para te amar, quero dedicar a minha vida a te fazer uma mulher feliz, aliás, uma mulher mais feliz. Eu sei que você já é feliz, mas eu quero ser parte da sua vida. Quero te amar sem base, sem quantia e nem medida. Quero que esta é a... Quero que você saiba, meu bem, que esta é a minha forma de dizer eu te amo, única e exclusiva nesta declaração de amor tão simples. É o meu jeitinho de dizer que te quero para sempre ao meu lado. Quero te amar, pois quando o amor é verdadeiro, as almas estão sempre ligadas, não é, meu bem? Você é tudo para mim. Você conforta o meu coração. Você me dá alegria e eu sei que esse amor é um sentimento que o próprio Deus colocou dentro de mim por você. Eu confesso, meu bem, eu não acreditava mais no amor, mas aí Deus olhou lá de seu trono e compadeceu de mim e não permitiu que eu morresse sem viver um amor verdadeiro. E me apresentou você. É por isso, minha princesa, que eu amo você com todo o meu coração. E a minha felicidade de amar você é muito grande, pois este é um amor incondicional. Eu te amo, minha vida. Nesta minha declaração de amor sincera é para reafirmar a minha promessa de te amar e te proteger, pois você é o meu presente, meu tudo. E eu serei eternamente apaixonado por você e aguardo ansioso a oportunidade de te ter mais pertinho de mim. Minha princesa, minha doce paixão, é para você minhas palavras e a ti eu dedico todas as batidas desse meu coração apaixonado por você. Te amo, vida. Te amo, vida. Gostou desta minha declaração de amor? Abre seu coração nos comentários. Diz tudo o que você sente. Declare o seu amor. Confira sua inscrição em nosso canal. Desce aquele joinha, meu bem. Vamos nos conhecer melhor. O que acha? Receba do fundo do meu coração milhões de beijos apaixonados do seu poeta, que te ama além da vida. Tchau, 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 tchau.